Palma da sincronia. De novo, moleque. Pronto. Da hora. Já teve essa porra aí. Quero bater palma. Invita, invita, invita os guris, invita os guris. De novo, cara. E, gordão, eu ou você joga? Tá falando do jogo. Então, muta, burro. Ó, eu vou jogar aí, gordão. Então, ó. Gostou do batmóvel? Vai ser eu contra a Soulzones? Então, início? Isso. Vai ser contra a Soulzones. Tá, entrei em Dudy. E, gordão, entrei de spec e vambora. Você tá vendado, Manu? Você tá vendado? Eu tô, eu tô, eu tô. Tá, vai reto. Até eu falar que deu. W, né, burro? Soulzones, você... Simplesmente só tá indo. Tá, parei. Isso, parou. Tá, você vai pra esquerda, vai. Isso, pra esquerda, pra esquerda. Tá, vai indo, vai indo, vai indo. Para. Como para? Para. Aí, fudeu. Tá, dá ré. Isso é ré? É, não. Parou. Nossa, você foi muito além. Vira um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra direita. Isso, vai. Vai, isso. Reto. Reto. Direita, parou. Hum, volta. Bem pouquinho. Vai reto agora. Não, um pouquinho pra direita. Reto. Vai com tudo agora. Vai com tudo. Você errou a bola, porque eu sou um filho da puta. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Muito pra esquerda. Vai, vai. Esquerda, esquerda, esquerda. Parou. Um pouquinho pra direita. Um pouquinho pra direita. Parou. Reto. Vai com tudo. Um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra esquerda. Não, não. Vai, vai. Vira pra esquerda de novo. Esquerda. Esquerda. Ah, é que eu tenho... Isso é esquerda, caralho. Tá, direita. Pera aí. Tá, vai dar ré. Tá, vira tudo pra direita. Mais pra direita. Mais. Vai virando, vai virando, vai virando. Tá fazendo a volta. Mais, vai, mais. É que você literal fez uma volta agora. Tá, para. Vira pra esquerda um pouco. Tá, mais um pouco. Direita um pouquinho. Vai, pode dar ali. Uh, eu vi chute, hein? Boa. Continua, 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 continua. Um pouquinho pra direita. Ele bateu na bola. Tô com medo. Vira tudo pra direita. Vai reto. Vai, 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 vai. Para, para. Roberto. Você vai, 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 vai. Eu ativo o turbo, porra. Dá ré. Pra caralho. Até eu falar que deu. Dá ré, dá ré. Isso. Vai, 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 vai. Parou. Só a gente tá juntando a bola. Vai, vai pra direita. Vai pra direita. Para. Tá, para. Calma, eu não sei o que pode parar. Quando eu falar pra ti e você vai, tá? Uhum. Um, dois, vira pra esquerda. Vai reto. Até eu falar que deu. Esquerda um pouquinho. Vai reto. Com tudo. Bati? Bateu. Em quem? Em nada. Você capotou, mano. Nice. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, vai, vai, vai. Acelera. Agora, acelera a direita. Acelera a direita. Vai reto. Vai reto. Esquerda. Isso, reto. Vai. Dá ele com tudo. Toma. Ah, vira pra esquerda. Direita, quer dizer. Vai, vai. Vira pra direita. E agora? Agora, vamos calcular direitinho. Vai indo pra direita. Vai indo, acelerando pra direita. Isso, paca, esquerda. Direita. Nice. Você bateu na boca. Vai ser gol? Ó, você vai reto. Espera um pouquinho. Vai pra direita um pouco. Agora, vai tudo reto. Um pouquinho pra esquerda. Agora. Direita. Direita. Oh, my God. Você foi muito além. Calma. Ah. Esquerda. Esquerda. Chuta. Isso. E agora? Tá, volta. Isso, vai pra direita. Tudo pra direita. Roberto, desce, desce, desce. Desceu toda a parede. Sai, vai. Esquerda, esquerda. Era direita. Foi my bad. Tá, calma. Direita. Direita, direita. Tá indo certo? Tá indo certo? Tá indo certo? Quedo um pouquinho. Só um pouquinho pra esquerda. Vira tudo pra direita. Reto, reto pra caralho. Vai, reto. A gente não acertou a bola, mas a gente tá fitido. Calma. Ó, vira tudo pra esquerda. Vai reto. Vai reto. Ele bateram na bola. Roberto, você tem que salvar. Vai reto. Esquerda, 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 esquerda. Vai reto. Direita. Vai. Esquerda. Um pouquinho. Um pouquinho pra esquerda. Aí, vai reto. Calma. Você vai fazer a volta agora, tá? Deixa eu ver. Vai um pouquinho pra esquerda. Aí, mais um pouquinho. Parou, parou. Reto, reto pra caralho. Reto pra caralho. Ah, batemos na bola. Bateu nele também. Vai reto. Filha da puta, tira a bola do gol. Mano, tá tudo bem. Vai pra trás. Ah, podeu. Fui tudo pra trás. E agora? Vai tudo pra trás. Vai continuar. Isso. Quando eu parar, vai pra frente ou pra esquerda. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Não. Filha da puta. Vai tomar no cu. Por que você pulou a gente ia fazer gol, cara? Eu tô, pelo menos, na bola. Vai indo pra esquerda. Vai indo pra esquerda. Vai indo pra esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Volta. Volta, 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 volta. Isso que tá acontecendo, cara. Mano, volta mais, volta mais. Mano, é porque é difícil, véi. Vai, vira pra direita, vira pra direita. Direita, 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 direita. Parou. Direita mais um pouquinho. Mais, 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 mais. Vai mais, mais direita, mais direita. Tá, vai, vai. Acelera um pouquinho. Vira pra esquerda. Nice. Bateu na bola. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai ser gol. Vai ter uma trave, não é possível. Volta, volta. Vai pra frente, esquerda. Vai pra frente, esquerda. Vai pra frente, esquerda, 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 esquerda. Vai reto. Tá, parei o carro. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra esquerda. Esquerda. Ok. Esquerda. Esquerda. Tô indo pra esquerda. Calma, calma. Vira tudo pra direita. Era esquerda, foi mal. Aí ele bateu. Vira tudo pra direita. Direita, direita, direita. Calma, calma. Esquerda, esquerda. Esquerda, aqui da esquerda, reto, vai, 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 Roberto, a gente passou muito perto, vai dar, ajuda aí, Roberto, pelo amor de Deus, você tira uma bola do gol, cara, vira a turma direita, turma direita, turma direita, vai reto, pra direita, direita, esquerda, como que eu vou reto pra direita? Você vai reto e vira pra direita, vai, vira tudo pra direita, vai reto, 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 esquerda, vai indo reto pra esquerda agora, reto, esquerda, reto, esquerda, seu animal, eu tô indo pra esquerda, sua puta, vai pra trás, pra trás, tá, vira, faz um cavalinho de pau, tá ligado? Pra trás e pra esquerda, isso aí, quase, vira um pouquinho pra direita, bem pouquinho, não, porra, tu virou que nem meu pau torto, aí, quase um pouco pra esquerda, um pouquinho pra direita, vai reto pra caralho, vai reto pra caralho, Roberto, calma, 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 trave de novo, não é possível que Deus tá contra nós, porra, vira pra direita, ele bateu pra caralho, dá reto, dá reto, dá reto, dá reto, até eu falar. Você vai seguir reto e você vai virar pra esquerda agora Esquerda, vai Isso, muito pra esquerda você foi Vai pra esquerda, vai pra esquerda Vai, vai, vai Isso, segue direita 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 Isso, esquerda 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 Dá ré, calma Vai indo Tá, para Vamos ver onde a bola vai Vira tudo pra direita Vai reto, vai reto Vai virando um pouquinho pra esquerda Eu confio em você Parou, parou, parou Vamos ver a bola Calma A bola vai bater, desceu Quando eu falar pra você acelerar, você acelera, tá Acelera Vai, 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 vai Coberto Por quê? Você é horrível Tá, calma Eu sou ele Vai reto, vai reto Vai reto Parou Esquerda Esquerda Parou Vai reto Parou Vai reto Direita Cara, se você mandar um de reto Direita Direita, direita, direita Parou Parou, caralho Ó, esse negócio de reto, direita e esquerda não tá funcionando Essa é a aula do seguinte, ó Vai reto preparando pra virar esquerda e direita Eu já vou saber Tá, beleza Então você vai virar pra sua esquerda Vai pra onde, caralho Vira pra esquerda Direita, foi my bad Eu faço mal Vira tudo pra esquerda Tudo, 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 tudo Roberto, ele vai fazer gol, calma Esquerda Direita, errei, my bad Vai reto, só vai reto Só vai reto Esquerda, esquerda, esquerda Calma, 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 Roberto Você tá muito apressado Calma, calma Vira tudo pra esquerda Não, não vira não, ele te virou Calma, calma Boa Opa Opa Agora você vai ir pra sua esquerda Isso parou Segue reto Preparando pra direita Direita Não Foi quase Foi quase Vai virando pra esquerda Direita Vai sequer pra direita Tá, calma Dá re, dá re, dá re, dá re, dá re Vira Calma, dá re, dá re, dá re, dá re Dá re, dá re, dá re, dá re Vira tudo pra direita e corre Calma Não, corre não My bad Volta, volta ré, ré, ré Ré pra caralho, ré pra caralho Ré Calma, segura agora Segura, calma Vamos ver onde a bola vai Você vai fazer o seguinte Você vai reto Você vai muito reto Você vai muito reto Maravilhoso, mano Você vai indo pra sua esquerda, Souzones Pra sua esquerda Mais pra esquerda, mais pra esquerda Mais pra esquerda Parou Nice, eu aberto, caralho E buceta Calma Tá, calma, dá re Tá, esquerda Vai reto Tá, esquerda de novo Vamos pegar desprevenido Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Calma Esquerda, esquerda Reto Calma Porra, my bad, mano Tá, parou, 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 parou Parou Você tá de cabeça pra baixo Ô porra Dá ali Vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás Vai pra sua esquerda Parou, parou, parou Sua direita Direita, direita, direita Vai reto Esquerda Vai reto Tudo reto? Vira tudo pra esquerda e vai pra frente. Não, não! Vai pra frente, vai pra frente. Vira, vai indo pra frente. Vai, bate, vai! Ré do reto! Nice, Roberto! Tira uma bola dele. Nice, mano. Calma, calma, tá, calma. A bola tá... Vira tudo pra direita. Calma, calma, calma. Roberto, quando eu te falar tu vai, vai, vai! Calma, vai, calma, calma, vai. Calma, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Nice, eu acho que ele chegou! Vai ser gol! Calma, calma! Que soa do mal! Colace, moleque, moleque! Colace, moleque! Que esse caralho? É o som melhor, não tem como, mano. Não sou, velho! Vai, calma! Um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra direita. Mais um pouquinho pra direita. Ok, aqui estou. Mais um pouquinho pra direita. Aqui estou. Parou. Esquerda, esquerda, esquerda! Era direita, Maipedio! Vai, vira pra direita. Da ré, da ré, da ré, da ré, ré pra caralho, ré pra caralho. Tá, para. Tá, vira um pouquinho pra direita, bem pouquinho. Calma, porra, virou pra caralho mano, virou um pouquinho pra esquerda. Vai um pouquinho. Tá, vai, 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 vai! Mais um pro Sturini, mais um pro Sturini! Ninguém segura! Da liê, da liê. Caralho, fuge! Mano, cê vira muito! Só dá um tapinha, só dá um tapinha, tá ligado? Um tapinha, só um tapinha. Vai reto pra caralho, vai reto pra caralho Roberto. Pra caralho, eu quero que tu vá muito. Vai, 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 vai! Fudeu! Dá ré pra caralho! Dá ré pra caralho Roberto! Dá ré, só vai. Vai pulando, vai pulando, vai pulando. A gente fez gol contra, mas assim... Vai bem, vai bem. Vai bem, vai bem, vai bem, vai bem. Tá reto a bola em mim agora? Fala! Não, não tá reto. Cê tem que virar um pouquinho pra direita. Esquerda, 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 reto. Boa, direita. Tá, eu ouvi barulho de bola. Vai, vai, vai reto. Esquerda, pra trás. Vai um pouquinho pra direita. Parou. Segue reto. Um pouquinho pra direita. Volta. Volta pra caralho, mané. Fudeu. Vai voltando. Vira pra esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Vai indo reto. Vai, 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 vai. Vira um pouquinho pra direita. Vai reto pra caralho! Vai reto pra caralho! Tá. Batemos na bola. Pelo menos. Dá ré, vai dando ré, vai dando ré, vai dando ré. Foi muito bom! Tá, tudo pra trás. Você vai reto um pouquinho pra direita. Reto um pouquinho pra direita. Isso. É esquerda, esquerda. Esquerda. Tá, eu fui muito ou fui pouco. Vai pra esquerda. Você foi muito. Vai pra esquerda. Mais, 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 mais. Volta um pouquinho pra trás. Ele te bateu e bateu na bola. Tá tudo bem. De acordo. Vai, vira, 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 vira. Vai reto! Calma, calma. Calma Roberto. Calma, calma. Vai virando pra esquerda. Isso. vai indo, vai indo, vira tudo pra direita, para, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, ele vai fazer gol fudo, vai, 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 vira, vira, calma, 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 dá ré, dá ré, para, 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 quando eu falava te dá ré, tu dá ré pra caralho, tá? Três, dois, um, dá ré pra caralho, eu te amo, moleque, vira tudo pra direita, filho da puta, volta tudo. E agora? Voltei tudo. Vai pra esquerda, pra direita, no caso, vai pra direita, 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 vai tudo direita, segue reto. Tudo vai, vira, 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 calma, reto, calma, 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 vira pra esquerda, segura, deixa ele se fuder, a bola tá lá no campo deles, a gente tá ganhando. Não, porra, vai pra cima, vai se fuder. Direita, direita, Roberto, calma, esquerda, esquerda, vai reto, não, esquerda, direita, 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 calma, calma, a bola tá passando na frente do gol deles, vamos fazer o seguinte, vai reto, vira pra esquerda um pouquinho, mas reto, reto, tá, batemos, vira. Batemos. Me pariu, volta re, 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 re. Vai pra esquerda, direita, direita, parou, reto. Calma aí que a situação aqui agora tem que ver onde que a bola vai, mano. Tá, beleza, tamo com calma, vai. Tô indo reto, tô indo reto, tô indo reto, parou. Tá, você vai virar um pouquinho pra esquerda e vai seguir reto, um pouquinho pra direita. Boa, moleque, você jogou muito, sabe, você sentiu um pau grande, calma. Para, para, para. Vai reto. Vai ser gol, 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 é gol, é gol, é gol, é gol, chupa Guinness, agora sim a gente tá se entendendo, vambora. Ele vai fazer gol, não. Ele vai fazer gol. Tá, se você virar um pouquinho pra sua esquerda, um pouquinho pra direita agora. Calma, calma Roberto, foi muito alem, né, calma. Dá ré, dá ré, vai reto, calma, direita, até o fi- Vai reto. Vai, 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 vai. Nice Roberto, tá, dá ré. Agora você vai pra sua direita. Esquerda, no caso. Meu Deus, cara. Quando eu falar pra ti reto e tu vai, tá? Vai. Roberto, derramo a bola. Fudeu. Quando eu falar pra ti reto tu vai, tá? Para. Vai reto. Calma, 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 calma. Tá indo pra esquerda. 3, 2, 1. Vai! Acertamos a bola. Nice. Volta. Calma, calma. Para, para o carro. A bola vai fazer a volta. Vira um pouquinho pra esquerda, Roberto. Vai, Roberto! Faz gol! Seu ma... Não foi, não foi, não foi, não foi. Calma, mal filho de uma puta! Ele te explodiu aqui, cara. Ele me explodiu. Tá, vai indo reto. Vai indo reto. Vai indo reto, 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 reto. Dale. Vai indo, vai indo. Para. Quando eu falar pra você dar ré, você dá, tá? 3, 2, 1, dá ré, nice Roberto, tá, para, 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 vira tudo pra esquerda, quando eu falar pra você reto, você vai, tá, vai Calma, 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 a gente bateu nele, calma, ó, vira tudo pra esquerda, rápido Esquerda, esquerda, direita, vai reto, direita, esquerda, qual, 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 esquerda Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, boa, para, 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 deixa a bola agora, esquerda, vai reto, vai, 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 esquerda, vai reto, vai reto Quase Roberto, bateu na trave, tá, tá, vai pra sua esquerda, vai pra sua direita, direita, volta pra trás, direita Esquerda de novo, a bola tá literalmente na tua frente, esquerda vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, dá ré, tá, batemos na bola Ó, vira tudo pra direita Não, não, ré não Vai reto com a direita Reto, vai reto agora Vai reto, vai reto Vai pra trás Vira pra esquerda, direita, mais bad Vai direita, direita Direita, 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 tá Pra esquerda, ok Pra direita Vai reto Vai reto, reto, reto Bati na bola Reto, calma, calma Mais um pouquinho pra direita, mais bem pouquinho Vai, 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 vai De novo, de novo Mais uma dessa, tá Deixa ela passar, faz segundo o Suri Vai reto, vai da ré Caralho, ele salvou muito agora Reto, reto, reto Reto, reto Você defendeu, parabéns Defendi? Defendeu, parabéns, moleque Dá, nós defendemos Por favor, os guris, caralho Tá, você vai um pouquinho pra sua direita agora Que a bola tá, tipo, um extremo esquerda, tá ligado? Extremo esquerda, tá, agora é reto? Dá ré, um pouquinho pra direita agora Vai, calma, calma, calma Aí, bom, bom, bom Calma, não, não, não era pra te ter ido tanto Vira pra esquerda, vai reto até eu falar que deu Vai reto até eu falar que deu Deu, vira tudo pra direita Para, esquerda Nossa, ele bateu muito bem agora Vai um pouquinho pra esquerda Pra esquerda Um pouquinho pra direita Ele bateu em você Tá, vai indo, um pouquinho pra direita agora Vai reto Vai indo, vai indo, vai indo Um pouquinho pra direita Tá, um pouquinho pra esquerda Nice, viramos eles Tá, ré, ré, ré Ré pra caralho Para, para Nossa, foi muito Vira pra esquerda Direita, foi minha bad Tá, agora é esquerda Ré, ré, dá ré, dá ré Vai ser melhor Vira tudo pra direita Era pra esquerda, vai bad de novo Vai direita de novo A bola tá no campo deles, tá ligado Ele tá agora na direita No bagulho Vai pra direita Perfeito Tira pra direita Preparou Um pouquinho mais pra direita Tá Ele tirou Vai pra trás Pra trás Calma, 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 calma Vai reto, vai reto Vai, 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 vai Puta de novo na trave Não é possível Tá, vai pra trás agora Indo pra esquerda Ao invés de falar Vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol Vai ser gol, vai ser gol Vai ser gol Vai ser gol Let's go Vai Vai Gol Caralho Nosso, porra Como? Cara, a bola foi indo, mano De quarta a domingo É tudo vídeo novo Digite um flamingo E se inscreve aí, meu povo Tchau